Poeira, barulho, estressa, muitas as reclamações de moradores e comerciantes do bairro São João Batista na capital. Sobre o trânsito, né? Dirigir, estacionar, até andar a pé por lá virou um transtorno desde que a região passou a ser usada como desvio depois da queda do viaduto Guararapes na Avenida Pedro I. São dez quarteirões da Avenida Pedro I interditados nos dois sentidos. Quatro estações do móvel desativadas. De acordo com a BH Trans, mais de 45 mil veículos passavam pelo local por dia. Trânsito que foi desviado para as ruas do entorno. Região que, segundo moradores, não suporta mais tanto movimento. Tudo engarrafado, agarrado, né? Muito ruim. O pessoal não tem mais lugar para parar, aqui dá muita poeira, muito barulho. Esperar pelo ônibus ou atravessar a avenida, por exemplo, são tarefas que estão exigindo paciência. Está horrível. Demora demais, o trânsito ruim todos os dias. Sem sinalização nenhuma, fica correndo risco, os pedestres, tudo aí. A BH Trans diz que está estudando novos desvios pelo bairro São João Batista. Alguns ajustes já estão sendo feitos. A esquina das ruas Doutor Álvaro Camargos com Eugênio Volpini está sendo alargada para facilitar a passagem dos ônibus e do MOV. Segundo o jornal Estado de Minas, no sentido centro-bairro, as ruas Eugênio Volpini e Doutor Américo Gasparini serão usadas como alternativa para sair da Doutor Álvaro Camargos e acessar a Pedro I. Já no sentido bairro centro, a opção seria sair da Pedro I, seguir pela rua Professor Aimoré Dutra até a Doutor Álvaro Camargos e continuar até a rua São Pedro do Havaí, retornando para Pedro I. Resolve não, tem que liberar lá em cima. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o prefeito Márcio Lacerda afirmou que a alça norte do viaduto Batalha dos Guararapes, a que ainda está de pé, deverá mesmo ser demolida. Mas isso só vai acontecer quando for finalizado o trabalho da perícia da Polícia Civil, que está investigando a causa do desabamento da alça sul. Ou seja, não há previsão para a reabertura da Avenida Pedro I. Sofrimento todo dia, indo e voltando, todos estão sofrendo muito. Conviver com isso está difícil.